O partido entende que deve buscar uma coligação e por isso pretende se reunir com os pré-candidatos já estabelecidos. Eu prefiro fazer campanha no Piauí inteiro. Eu quero estar à disposição do partido desde Cajueiro da Praia até Cristalândia numa campanha para o partido no Piauí inteiro. Então seria difícil para mim, para o deputado Flávio, para o deputado Ziza, deixar a campanha estadual para fazer uma campanha aqui em Teresina nesse momento. Agora, temos que conversar com todos os pré-candidatos que já estão lançados e saber qual é o melhor para o partido e qual é o melhor para os nossos vereadores. Os deputados Ziza Carvalho e Flávio Nogueira Filho também vão se envolver para a eleição dos candidatos a vereador do partido. Nós iremos trabalhar com metas, já que nós não teremos candidato a prefeito da capital, a meta é eleger o máximo possível de vereadores. Como já foi dito pelo deputado Robson, nós temos uma grande quantidade de pré-candidatos a vereador. Hoje, acredito que nós fazemos de dois a três, mas iremos ver qual o partido que dará condições de a gente fazer uma boa coligação para aumentarmos esse número que a gente quer. Temos um problema do crescimento desordenado da cidade e o melhor candidato certamente será aquele que pode agregar todos esses valores, essas políticas públicas junto com o que preconiza o estatuto do PDT. Temos um problema do crescimento 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 do